Tudo bem no nosso canal? Estamos aqui na sede do Poder Municipal de Piranhas, no Palácio Dom Pedro II, aqui em Piranhas Alagoas, beleza? Então é isso pessoal, estamos aqui na sede do Poder Municipal de Piranhas, onde já foi... Então pessoal, aqui a sede municipal do Governo de Piranhas, Prefeitura atual, que também já foi uma casa antigamente onde Lampião se hospedou E a cabeça de Lampião e seu bando ficou exposta aqui, aqui nesse local, a gente vai mostrar para vocês aqui já já, trazendo informações para você do nosso canal, tá bom? Então pessoal, nós estamos mostrando aqui o interior da Prefeitura Municipal de Piranhas, aqui do Poder Executivo E aqui nós vamos subir as escadarias aqui rapidinho, um prédio tombado pelo IPHAN, né? E a gente vai mostrar a história aqui, repá! O que legal aqui é de madeira, coisa aqui de coisa antiga Então, você vê aqui, ó, aqui foi onde Dom Pedro II se hospedou, né? Segundo informações, né? O que nós vê, aqui O que é de cidade de Piranhas aí, né? Igreja na Sfera da Saúde E aqui pessoal, aqui embaixo, ficou exposto a cabeça de Lampião e seu bando, né? E que ele morreu ali, no Poço Redondo, pela polícia E trouxeram as cabeças deles para aqui, ó Ficaram aqui expostos, secultura e sem informação E depois levaram as cabeças, parece que para Pernambuco, não sei Para a cidade deles Ou para algum centro histórico, né? Lá de Pernambuco Não sei que a maioria deles era de Pernambuco, né? Então é isso, isso é informação, isso é cultura, isso é entretenimento Para todos nós, tá bom? Vou mostrar aqui um pouco de Piranhas aqui de cima Essa é a cidade histórica de Piranhas, né? E Lampião, quando chegava aqui nessa cidade, pessoal Lampião respeitava, né? Respeitava a cidade de Piranhas Por causa da padroeira Ali está a igreja A padroeira que tem o nome por Nossa Senhora da Saúde, né? Que aqui é a Piranhas de Baixo, ou seja, a Piranhas Velha Então é isso Curta o nosso canal, compartilhe e se inscreva E sempre trazendo vídeos novos para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal Esse é o prédio aí, a Prefeitura Municipal Aí de Piranhas aí, né? Já foi uma casa antigamente Onde Lampião se hospedou, né? E segundo informações A cabeça de Lampião ficou ali, ó Aqui, nessas gradas aqui, ó Aqui, ó Nessas gradas aqui Aqui, exposta aqui A cabeça do bando de Lampião, né? Hoje funciona a Prefeitura Municipal de Piranhas E tem como homenagem O Palácio Dom Pedro II Governo Municipal de Piranhas Então é isso aí Aí funcionam alguns órgãos da Prefeitura Municipal Aqui desta cidade, valeu? Curta o nosso canal Compartilhe e se inscreva Valeu a todos, pessoal Deus abençoe Se inscreva no canal E aí